E quem esteve lá em Pedro II, conferindo em loco, como torcedor, foi o deputado federal Atila Filho, grande desportista, sempre incentivou o esporte piauiense, esteve lá apoiando a sede do Fluminense em Pedro II, ao lado da prefeita Betinha Brandão. Vamos então escutar Atila Filho. Prestigiando o campeonato piauiense, prestigiando aqui o time de Fluminense, prestigiando o Curiçabá, e especialmente a torcida do Fluminense aqui de Pedro II, que é a casa do time de Fluminense. Então é muito feliz estar aqui participando desse campeonato, dessa festa do futebol, revendo amigos e fazendo compromisso para o esporte piauiense e para o esporte nacional. Isso é muito importante, compromisso com o esporte piauiense. E ele ficou muito satisfeito com a volta do Ministério dos Esportes. Foi uma luta dele também. Vamos conferir. O novo presidente já anunciou a reestruturação do Ministério do Esporte. Com isso a gente fortalece o esporte regional e o esporte nacional. A gente precisa que o esporte volte a ser prioridade para qualquer tipo de governo, seja governo municipal, governo estadual e também o governo federal. Então eu acho que foi um acerto do governo federal em retomar o Ministério do Esporte, da prioridade, escolher um atleta que tem uma grande experiência no mundo do esporte, tem competência, tem habilidade para gerenciar esse esporte e gerenciar o Ministério. E eu não tenho dúvida que com o meu apoio, com o apoio de outros parlamentares, nós vamos trazer um grande trabalho junto ao esporte nacional. Obrigado.